Música É um dinheiro que muitos dizem que não vão gastar à toa Pagar as dívidas, né? Com a crise aí Com a crise todo mundo desempregado, né? Hoje você está vendo que está passando o negócio dessa crise aí Tem muita gente que está agoniada de sair, senão já quebra uma castanha O saque de contas inativas do FGTS Que foi liberado pelo governo federal Começa nesta sexta-feira para os trabalhadores nascidos em janeiro e fevereiro O restante segue respeitando o calendário de pagamento Por conta do recurso agora tão esperado Tem aumentado o movimento de pessoas Nas agências da Caixa Econômica Federal Para fazer a consulta Deus nos abençoe ter alguma coisa aí, meu irmão Um dinheirinho que é nosso No Amazonas, mais de 341 mil trabalhadores Tem saldo disponível em contas inativas do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço O saque é possível para todo trabalhador que pediu demissão Ou teve seu contrato de trabalho finalizado por justa causa Até 31 de dezembro de 2015 Nós teremos as agências da Caixa que estarão abertas Nós temos também o nosso autoatendimento As máquinas para aqueles trabalhadores que tem o cartão do cidadão E também as nossas lotéricas pagam valores de até 3 mil reais Ele pode ir em qualquer casa lotérica com seu cartão do trabalhador e a senha E fazer o seu saque Clientes da Caixa receberão automaticamente o crédito em suas contas A liberação do FGTS de contas inativas Leva em consideração o mês de aniversário do trabalhador Então, trabalhadores nascidos entre janeiro e fevereiro Podem sacar o recurso a partir deste dia 10 de março Em seguida, aqueles que fazem aniversário em março, abril e maio Poderão receber o benefício a partir do dia 10 de abril Os contemplados com data de nascimento Nos meses de junho, julho e agosto Poderão sacar os valores disponíveis em saldo a partir do dia 12 de maio Os trabalhadores nascidos em setembro, outubro e novembro Terão a partir do dia 16 de junho para efetuar o saque Os nascidos em dezembro poderão sacar o FGTS das contas inativas A partir de 14 de julho Em todos os casos, o prazo final para os saques será 31 de julho Nesta sexta-feira, na segunda e na terça-feira A Caixa vai atender das 8h às 9h e das 3h às 4h da tarde Para pagamento exclusivo do FGTS de contas inativas Neste sábado, agências também estarão abertas na capital Das 9h da manhã às 3h da tarde Para realizar o pagamento, solucionar dúvidas e resolver pendências Outras informações podem ser obtidas pela internet e telefone 0800 Está disponível totalmente sem custo o site da Caixa Que é o caixa.gov.br No banner contas inativas E também o 0800 726 2017 Ligação gratuita Legenda Adriana Zanotto Tchau.